Música E essa aqui é a gruta Nossa Senhora de Lourdes, aqui Itanhaém, fica bem na beira do mar, olha que bonito. Direto aqui da gruta então, tem um caminhozinho, eu vou mostrar para vocês, olha que bacana, você vai subindo por aqui, tem mó vistão e tem o caminho Anchieta ali, que eu vou fazer e vou mostrar para vocês daqui a pouco também. Ali como eu disse é a pracinha, olha, a gruta que fica ali embaixo e ali vai começar o caminho. Olha a vista que temos aqui, é bem bonito, bem legal também fazer viu. Aqui vai contando toda a história aqui, olha, nascido em São Cristóvão de La Laguna, lá na ilha de Tenerife, lá nas Ilhas Canárias, olha, já passei por lá inclusive, dia 19 de março de 1934. Contando mais ou menos a história dele, aí termina ali nas pedras com a vista para outra praia, vamos ver o visual de lá também, olha que legal. Aqui é o finalzinho da passarela que eu mostrei e aqui já nas pedras com a vista aqui que temos. Tem mais pedras para lá também, você pode ir caminhando, aqui é o topo mais alto e dá uma bela vista. Fico bem irado aqui, tem os meios de umas pedras aqui que você pode sentar, ficar apreciando a vista também, é bem irado. Dá para fazer esse rolezinho aqui bem de boa, a caminhada é muito pequena e tem as pedras bem legais. Eu vou para o outro lado ali para mostrar a vista para vocês também. No final aqui tem uma praiazinha, não é muito secreta, mas é bem legalzinho, as pedras ali, o pescador. Caminho de volta aqui, parece que não tem quase ninguém, bem maneiro, dá a caminhada nas pedras, tem que se atentar aqui para não se machucar, mas é bem irado. Aqui, estou voltando aqui para o ponto final da passarela, acabei de chegar e dá umas belas fotos também, muito bacana. Aqui dá várias fotinhos legais também, mó visual, rolezinho imperdível que você tem que fazer por aqui, viu? Final da passarela então, eles até colocam aqui, o homem santo, como ele era chamado, o apóstolo do Brasil. Muito legal, muito legal o passeio por aqui, espero que estejam gostando, vou tentar postar bastante conteúdos do Brasil agora. Já segue o canal aí, se você não segue, vai me dando essa moral, porque me ajuda bastante e vamos continuar viajando por Itaã, hein? A máscara aqui que nem respirou, estou conseguindo, estou com a magrela aqui e está complicado. Olha a subida, que tive que subir, mas tem os painéis de Anchieta aqui e a vista do monte, espero que compense. Olha a vista aqui de cima, lá embaixo a passarela que eu mostrei agora e olha o vistão. Aqui venta bastante, mas espero que vocês vejam curtindo esse visual aqui comigo, não tem ninguém, é muito tranquilo e realmente muito bonito. Essa é a praia que a gente viu, ali das pedras, do final da passarela e aqui é a praia do sonho. Aqui na praia do sonho é super tranquilo, você vai passar, ups, olha eu fui querer fazer graça, quase caiu a bicicleta, olha que beleza. Andar sem as mãos já não é tarefa fácil, né? Ainda mais acenando. Então quando você acaba a praia do sonho, aí você vai vir aqui, eu vou passar pela ponte e você vai ver onde que vai dar. Vamos cair lá no centro. Pegar essa subidinha aqui não é fácil não, mas daqui a pouco já começa a descida. É bom que eu já consigo mostrar a vista para vocês. Ali já tem o mar e a gente vai chegar ali no centro de Itanhaém. E é legal que saindo aqui da ponte, já está no embalo e já começa a ciclovia. Perfeito aqui para dar uma pedalada. Olha esse visualzão. Essa é a praia aqui então, no centro de Itanhaém. Vem pedalando pela orla. E saindo ali do centro, a última parada de hoje, praia do satélite. Praia super legal também. Dá para você vir pedalando, postar a bike aqui, curtir a praia. Mostrar um pouquinho dela para vocês. Passar aqui pelo centrinho de Itanhaém. Em vez de você seguir para o satélite, você pode parar aqui, comer algum negócio. Curtir o centrinho é super legal. As coisas bem antigas, uma igreja, eu vou mostrar. Essa aqui é a igreja, matriz de Santana, aqui na pracinha de Itanhaém. Me custa apenas R$ 2,00, para você curtir aqui o museu. E poder ter essa vista aqui de cima é muito legal. Você consegue ver a igreja também, tirar umas belas fotos. E tudo está bem explicadinho. Então você consegue ler tudo e aprender bastante também aqui sobre a história. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Lá de cima tem a vista muito legal, mas infelizmente está fechado ali, eu não sei se já faz muito tempo Muito tempo que eu não vinha para cá, a última vez que eu vim inclusive foi com meu pai Então bati bastante saudade de lembrar dele Mas quando estiver aberto aí, acho que é um passeio bem legal você subir Não é muito difícil subir até o topo lá e você ter uma vista bem legal Eu estou aqui no Cibratel, aqui é o Cibratel 2 já Eu estou voltando ali para o Cibratel e aí vem as praias que eu já mostrei para vocês Hoje eu estou mostrando aqui a um outro dia de trip Mas eu vim direto de bicicleta Eu quis mostrar aquelas paradas, obviamente você vai parar, você vai curtir também Mas se você parar por pouquinho tempo dá para você curtir Eu acho que aqui do Cibratel até o Suarão Suarão eu fiquei de mostrar para vocês também Então vai ser provavelmente o próximo que eu vou colocar Mas agora eu vou mostrar um pouquinho da praia aqui do Cibratel 2 e do Cibratel Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto